Eu falo filosofia ou... Filosomia, boa. O que você falou, Rogério? Filosomia. Pela filosomia... Já começamos assim, galera. O Rogério acabou de falar que pela filosomia do Rafa, ele é filosófico. Espera, o quê? Vai. Tá, Dudu, vamos, Dudu, vamos, vamos. Vai, vamos pra loja, Dudu, pronto. Pronto. Ó, galera, é o seguinte, eu trouxe esse vídeo hoje, na verdade, eu tô começando o vídeo depois de ele vai jogar, porque tá muito tarde. Eu tava querendo ir dormir, mas o Dudu não quer deixar, ele falou que eu tenho que pegar esse bicho aqui, ó. Esse bicho. Ô, Viana, ô, Viana, ô, Viana. Compartilha a tela aí com nós. Ah, é? Ô, Viana, ô, Viana, ô, Viana. Eu pensei que eu tava compartilhando, mano. Calma aí. Como foi? Ah, não, mano, era esse Viana, velho. Robrox, pronto. Pronto. Assista aí que eu vou mostrar pra vocês como pegar... Como que é o nome desse cara aqui, Dudu? Me ajuda aí. Esse é o Luffy 4 Gui Forte. É, esse mesmo, o Luffy Forte do Gui aí. Esse mesmo. Você pode chamar o Luffy, Luffy, Luffy. Aham, o Lanche. Eu vou pegar um Lanche, nenhuma chance, nenhuma vez só. Pronto, ó o Lanche aí. Não, não deu certo, galera. Boulderly. O cara queria o X tudo e ele veio o X salada. Eu queria o Lanche e veio o voo dormir. Deixa eu começar já, clãzinhando aqui já. Vou pegar minhas Tesques. Nossa, só isso de Tesque. Esse jogo... Tesque. É, é Tesque. É Quest. É Tesque. Tá escrito lá embaixo, Tesques. Ah lá, queimou a cara, hein. É Monsias. Aqui, ó, Tesques. Daily Tesques. Tesques. Tem quatro vezes escrito Tesque. E você quer que eu fale Quest? Tá bom, Quest. É Quest. Uhum. Jota Quest. Ander Quest? Nossa, fundo do baú aí, Vian. Deus do rato. Ninguém entendendo a referência agora. Ô, galera, vocês podem me ajudar me dando sorte? Quanto mais pessoas se inscreverem no meu canal a partir desse vídeo, mais sorte eu vou ter. Oxe, mais da metade de quem assiste os vídeos não é inscrito, galera. Eu não acredito nisso, sério. Se inscreve aí, cara. Me ajuda a realizar esse sonho aí de crescer esse canal maravilhoso. Eu amo meu canal porque só tem pessoa linda que vem comentar no meu canal. Os meus vídeos saem assim com um monte de likes e zero dislike. Demora pra... Não, se bem que tem uns hatersinho que tem sininho ativado. Mas é bem raro, assim, eles conseguirem chegar rápido. Mas, enfim, ô, se inscreve aí. Você vai me abençoar demais. Se inscreve aí. Nunca te pedi nada. Primeira vez que a pessoa aparece no meu vídeo. Eu digo que a pessoa nunca... Que eu nunca pedi nada pra pessoa. Aí a pessoa assiste dez vídeos. Vê eu falando a mesma coisa em dez vídeos. Tá, parei. Aproveita e já deixa o like. Compartilha pros amigos. Chama aí. Tá, parei, galera. Vamos lá. Envia na Paypal. Vamos lá. Eu vou comprar dez vezes sumô aqui. Porque a gente vai lutar sumô hoje. Bora pro sumô, rapaziada. Vamos. 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 Foi a primeira. Ah, não. Parou. Parou. Eu vou dar um couro nesse jogo se ele fizer eu gastar todos. Se ele fizer eu gastar todos os meus Robux e não pegar essa tropa nova. Na moral. Ô. Não humilde. Não humilde aí. Elimina esses Robux. Olha o couro. Elimina. É, boa, Dudu. Elimina. Mano, o Dudu tá fazendo piada boa, mano. É o humilho mulher, né? Você viu que o Dudu falou? Elimina esses Robux. Meu amigo. O Dudu tá fazendo piada boa. De novo, mano. Ô, Dudu. Opa! Inovou, hein? Inovosva. Vai, vai, vai. O Rafa pegou esse daí na primeira chance. Boa. O Rafa é o Rafa, né, mano? O Rafa é o menino da sorte. Eu não tenho a sorte que ele tem. Ô. Inova. Não, eu não quero. A reclamar de sorte vem dois. Ô, Dudu, você tá no server, né? Aham. Bom saber, filho. Manda umas geminhas pro pai aí, meu anjo. Nunca te pedi... Não, não, não. Volta. Ô, desumildade, Dudu. Desumildade, Dudu. Eu tô sem Robux, filho. Pera aí, pera aí. Ô, Dudu, manda umas gemas aí pro Ben. Eu nunca te pedi nada. Tá acabando meus Robux, filho. Ô, Black, manda uns Robux aí. Eu mando. Manda uns Robux. Em vez de pedir, pedir um traqueiro. Não, Black, mentira. Não manda. Não manda. Não. Se você tiver, não manda. Eu tô brincando. Mentira. Tudo mentira. O Dudu me manda porque nossos Robux são comunitários. A hora que eu acabar os Robux dele, eu vou lá e compro mais e pronto. Nossa, você tem coisa pra pegar ali, Biano. Tesque. Ô, tem... Como que é, Rafa? Hã? Tesque, né? Tesque, né? Eu vou pegar... Ô, pai, eu comprei pra mim, se você quer ver. Sem querer. Hum, interessante. Tem que abrir uma investigação pra esse sem querer aí, hein? Sem querer. Abre a investigação, Rogério, por favor. Tá aberta a investigação. Olha essas gemas, pedorreiro. Vamos dar uma olhada lá no computador dele, nesse momento? Se ele clicou sem querer mesmo, Rogério? Ah, mano. Eu tô gastando... Não, para. Não, esse é bom. Esse é bom. Esse é bom? Muito bom. É raro que você pegar. Muito bom. Uou, beleza. Peguei um muito bom. Eu posso pegar ele. Eu posso pegar ele. Biano, pega couro, mas não vem a lã, né, mano? Não, eu não quero não. Não, eu não quero não, porque... Sério, Rogério. É porque eu não sei. Sério, Rogério. Ah, não, não. Fiquei dentro do couro, mas não vem a lã. Sabe o que eu queria fazer? Ó, expectativa versus realidade. A expectativa do Biano. Galera, hoje eu vim aqui para pegar a nova tropa do jogo. Peguei, galera. E agora vamos fazer uma partida experimentando. Realidade. 6 minutos de vídeo e o Biano está aqui gastando 2 mil Robux. Mas a gente ainda tem que investigar isso sem querer. Não, vamos investigar isso sem querer, hein, Rogério? Ah, Biano, para de pegar couro, Biano. Como você pega a lã cedo, né? Não, pelo amor, mano. O que é isso? Você está de brincadeira. Ô, Dudu, já prepara aí, filho. Faz favor. Mas cuidado para você sem querer. O despertador tocou, está na hora de dormir, mas eu não vou desistir. Dudu, me dá gema. A Índodo humilde, boa. Essa vez não foi sem querer, né? Não, não, não. Imagina você vendo tudo isso. Está bem? Eu estou bem, amor, calma. Agora vai vir mais um em seguida. Ah, não, você está de brincadeira comigo, que eu comprei 10 espinhas e ganhei o cravo de primeira. Você está zoando, mano. Mas o cravo é ruim também. Você está zoando. Na verdade, o cravo é ruim também. Eu comprei 10 espinhas. Eu comprei 10 espinhas e espremi de primeira, mano. Qual é? Beleza, então. Aí, o que importa é que eu consegui... Ele é a sua melhor tropa, por enquanto. Uou, sério? Ah, eu vou comprar mais um pouco, galera. Pô, você tem task ali para pegar, ó. Task! Eu tenho... Dudu, eu tenho task. Ô, papai! Sumo. O que, gatão? Eu posso usar espinha. Não, sem espinha. Sumo e o Biano pode sumo. Você tem 10 anos, você não tem idade para ter espinha. Sossega. Olha que ele só tem 10 anos. Ô, papai, é porque é assim. Eu queria o Pablo e o Mihawk. Você tem 10 anos. Você tem 10 anos, Dudu. E olha que ele só tem 10 anos. Dudu, espera aparecer tropa que você ainda não tem, Dudu. Tá bom? Ah, não. Que você saiu do server. Desumildade. Volta aqui. Volta aqui que eu quero mais umas gemas. Faz favor. Não. Volta aí, Dudu. Na moral. Nunca te pedi nada. Vem do meu lado aqui. Eu quero contar uma coisa para a galera. Vem, vem aqui, vem aqui. Contar uma coisa sem querer. Vem aqui. Ô, galera, vocês estão vendo esse cabeça amarela aqui? Mas ele ainda não carregou, pai. Eu estou vendo pela sua tela. Meu pai amado. Ô, gente, vocês estão vendo esse cabeça amarela, né? Então, vou contar uma coisa para vocês. Eu amo ele. É isso, galera. Obrigado por terem assistido o vídeo. Eu não vou jogar com ele hoje. Eu vou guardar para o próximo vídeo, porque já deu um tempão aqui. Já está muito tarde e a gente precisa dormir. Mas é isso. Valeu. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Meu pai amado, sério isso? Oi. 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 Oi.